Todo mundo que a gente pergunta tem uma história com telemarketing. Enche saco e eles ligam direto, né? Às vezes você fala que não e eles continuam te ligando. Talvez você está trabalhando, fazendo alguma coisa, o pessoal começa a ligar e não para mais. O pessoal liga a qualquer hora do dia. Sábado à noite, mas mensagem eu já recebi até de madrugada. E aí eu liguei no operador e reclamei, mas nunca mais mandaram. Uma pesquisa da Secretaria Nacional do Consumidor mostrou que mais de 90% dos brasileiros recebe ligação de telemarketing. E cerca de 55% deles não sabe nem de onde é que veio a ligação. A boa notícia é que a partir de hoje, o consumidor que se incomodar com esse tipo de coisa pode entrar na internet e pedir para que essas ligações sejam bloqueadas. Para fazer isso, tem que entrar no site www.nomeperturbe.com.br e pegar um código. Depois é só ligar para a sua operadora e dizer que não quer mais receber as ligações. Com esse código de acesso, ele vai poder fazer o bloqueio por operadora e quais os serviços que ele vai bloquear. Então fica a vontade do consumidor, porque suponhamos que ele fale assim, não, eu quero receber publicidade pelo telefone fixo, o que é muito difícil, né? Ele pode deixar, não bloqueio para o telefone fixo. Então o consumidor tem que ter isso em mente, não é automático. É ele quem vai realizar o bloqueio. A advogada explica que as ligações de cobrança não entram nessa norma, mas agora elas vão ter horário para ligar. Apenas em dias úteis, das 9 da manhã às 21 horas, sábado das 10 da manhã às 16 horas, feriados nacionais e domingos não pode. E por dia, apenas três ligações por consumidor. O consumidor comemora. Às vezes a gente é hora de descanso, uma hora de trabalho, então sempre ligando e incomodando, né? Isso é muito importante. É bom, porque aí o pessoal não fica te atormentando, fazendo ligação na hora que não precisa. Enfim, é uma privacidade, né? Você não recebe a ligação que você não quer.